Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido E a lua exibe um estrelado com tanta beleza E até um algodão sem fogo já vem colorido Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pôde ao som do jato e só bandeira Ouvi a voz que na bandeira ficou estampada Dá fruto que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Tem cantos e belezas que me faz sonhar Do cartão e da centro a minha joia rara É bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano Rima com um almoço tão angelical Eu sou muito feliz O ser paraibano Eu sou muito feliz O ser bananeirense Do chato e do bom Sérculão e forró caboclo Vamos nós Pessoal do bazar da serra só dançando e curtindo forró Um abraço doutor Alvaro, minha joia Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido E a lua exibe um estrelado com tanta beleza E até o algodão sem fogo já vem colorido Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pudeu som do já que só bandeirinha Ouvi a voz que na bandeira ficou estampada Dá fruto que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Tem cantos e belezas que me faz sonhar Do cartão e da centro a minha joia rara É bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano Rimar com um longuço tão angelical Eu sou muito feliz Por ser paraibano Eu sou muito feliz Por ser paraibano É dois pra lá e dois pra cá no shot do bom Paraíba já é rara, coisa boa Quebrando tudo na batera, meu patrão Dami, Cavaquete, obrigado, meu irmão Arrocha o nome Essa é sucesso É curió e porró acabou Coisa boa Eu vou à praia porque hoje é domingo É dia de alegria Vou encontrar com meu amor Apaixonado, apaixonado Apaixonado, eu e sou apaixonado Eu tenho encontro marcado Lá na praia do Leblon Que bom que eu vou ficar ao lado dela É amor demais Tomar uma cerveja bem gelada É amor demais É amor demais Que bom que eu vou ficar ao lado dela É amor demais Tomar uma cerveja bem gelada É amor demais Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vamo nós Eu vou à praia porque hoje é domingo É dia de alegria Vou encontrar com meu amor Apaixonado, apaixonado Eu estou apaixonado Eu tenho encontro marcado Lá na praia do Leblon Que bom que eu vou ficar ao lado dela É amor demais Tomar uma cerveja bem gelada É amor demais Que bom que eu vou ficar ao lado dela Mas é amor demais Tomar uma cerveja bem gelada É amor demais Vem meu amor 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 Cacura e forró caboclo no melhor dos shots Que bom que eu vou ficar ao lado dela É amor demais Tomar uma cerveja bem gelada É amor demais Que bom que eu vou ficar ao lado dela É amor demais Tomar uma cerveja bem gelada É amor demais Vem meu amor Vem meu amor É dois pra lá e dois pra cá, meu irmão Céu vivo, curió e forró caboclo Vamos lá, Céu vivo, curió e forró caboclo Entre na dor de existir dois nós O que amarramos o outro coração Um é mais paixão que amor O outro é mais amor que paixão Queixa nosso amor, não se queixa A gente nem morrendo se deixa Pois um sem ter o outro não vir Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca estende sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca estende sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Segura e forró caboclo no melhor do forró Vamos lá Somos interligados sem fio É muito querer bem é o nosso bem querer Devemos nos perder Devemos nos perder de ter outro Pra não dar o direito Pra não dar o direito de alguém nos ter De queixa nosso amor, não se queixa A gente nem morrendo se deixa Por um sem ter o outro não vir Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca estende sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca estende sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Tá esperando o que para divulgar o seu trabalho? Entre em contato na Paraíba 8388458487 Em São Paulo 11954432039 MarcosViana.com O melhor da web rádio Salve com o pessoal do Mundo Real Alô meu patrão real Um abraço do Rio Cava forte Obrigado meu irmão Enquanto você dorme numa cama Poupinha, pouquinha Eu durmo numa cama Sem colchão toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você dorme numa cama Enquanto você dorme numa cama Fofinha, pouquinha Eu durmo numa cama Sem colchão toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você passa bem Vai se deleitando no filé mignon Eu vou roendo o sol Eu vou roendo o sol Eu vou roendo por você Morrendo por você Morrendo sempre nesse tom No dia que você me vê No dia que você me vê Vai me conhecer Vai ser muito bom No dia que você me vê Vai me conhecer Vai ser pra lá de bom Enquanto você dorme numa cama Fofinha, pouquinha Fofinha Eu durmo numa cama Sem colchão toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você dorme numa cama Fofinha, pouquinha Eu durmo numa cama Sem colchão toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você dorme numa cama Fofinha, pouquinha Eu durmo numa cama Sem colchão toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você dorme numa cama Fofinha, pouquinha Eu durmo numa cama Sem colchão toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você tem conforto Eu fico quase morto Sem poder dormir A minha noite é noite de tristeza Pois sua beleza Vive a me ferir Eu tenho tanto amor pra dar É só me chamar É só me pedir Eu tenho tanto amor pra dar É só me chamar É só me pedir Enquanto você dorme numa cama Fofinha, pouquinha Eu durmo numa cama Eu durmo numa cama Sem colchão toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você tem conforto Eu fico quase louco Sem poder dormir Sem poder dormir A minha noite é noite de tristeza Pois sua beleza Você dorme numa cama Você dorme numa cama Fofinha, pouquinha Eu durmo numa cama Sem colchão toda de pau Eu durmo numa taberinha Eu durmo numa cama 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 Ou numa cama Que prata Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Puxa esse fone pro assinal do acordeiro Que é choque do bom Alô meu parceiro Neto, produto do Campo e Bananeiras Essa vai pra você, meu irmão Alô meu parceiro, bola, caba quente É o vivo, curioi, borró, acabou Cadê a lenha da fogueira, essa felícia Cadê o milho pra assar Cadê aquele seu vestido e um de chita Que tu vestias pra dançar Cadê aquele zamponeiro Que eu pedia pra tocar A canção da minha terra Um porró de pé de serra Que eu ajudava a cantar Quando eu me lembro disso tudo Essa felícia me dá vontade de chorar Rapaz, olha só, né, que tá só no Madinho Vamos lá, é só no Mildinho Que coisa boa, rapaz Chega, gurão Cadê aquele balãozinho, essa felícia Coloria meu lugar Minha esperança ainda dorme, essa felícia E eu com pena de acordar Quebra panela no terreiro Tinha fogueira pra pular Uma quadrilha bem marcada Um porró bom dilatado Que era bom pra namorar Quando eu me lembro disso tudo Essa felícia me dá vontade de chorar Cadê aquele balãozinho, essa felícia Que coloria o meu lugar Minha esperança ainda dorme, essa felícia E eu com pena de acordar Quebra panela no terreiro Tinha fogueira pra pular Uma quadrilha bem marcada Um belo porró de ladada Que era bom pra namorar Quando eu me lembro disso tudo Essa felícia me dá vontade de chorar Ah, ah, ah on Vamos mais um Pois a boa é namorar É dois pra lá e dois pra cá 99100 8406 Leva Curió e forró, acabou Pra tocar muito forró Se a veste não Amanhã pode acontecer Tudo, inclusive nada Se a veste não A largada arrasteja Até o dia que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela bate na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Coisa boa é namorar Coisa boa Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A largada rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não E a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã é a vara na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Uh, vamos nós Tchau, lalá, 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 lalá Vamos, Michonne Uh, tchau, lalá, lalá, lalá Uh, oh, oh, oh Tchau, lalá, lalá, lalá Uh, coisa boa é namorar É bom demais, meu irmão Céu rio, curiói, forró, caboclo Uh, oh, oh, oh Tchau, lalá, 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 lalá É minha princesinha, é minha paixão Tá no meu pensamento, tá no meu coração A luz dos seus olhos ilumina meus dias Do álbum, uma foto, uma fantasia qualquer E sou louco pra saber do meu amor Numa carta ou telefone, seja como for Corações tão separados, mas preciso de você Eu te amo, vem correndo, vem me ver Sou louco pra saber do meu amor Numa carta ou telefone, seja como for Corações tão separados, mas preciso de você Eu te amo, vem correndo, vem me ver Essa é sua, meu irmão, Daniel É minha princesinha, é minha paixão Tá no meu pensamento, tá no meu coração A luz dos seus olhos ilumina meus dias Do álbum, uma foto, uma fantasia qualquer E sou louco pra saber do meu amor Numa carta ou telefone, seja como for Numa carta ou telefone, seja como for Corações tão separado, seja como for Corações tão separados, mas preciso de você Eu te amo, vem correndo, vem me ver Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Pra dançar meu porro, você tem que balançar Balançar que nem jangada, navegando pelo mar Você tem que ter a ginga, a ginga de requebrar Pra poder dançar comigo, o porro do Beabá Oi, 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 é o porro do Beabá Oi, 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 é o porro do Beabá Pra dançar meu porro, você tem que balançar Balançar que nem jangada, navegando pelo mar Você tem que ter a ginga, a ginga de requebrar Pra poder dançar comigo, o forró do Beabá Oi, 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 é o forró do Beabá Oi, 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 é o forró do Beabá Vem, neguinha, seguro na tua mão, no forró do Beabá Eu te dou meu coração, arrastando o pé no chão Quem entra não quer parar, vamos mostrar pra moçada o forró do Beabá Oi, 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 é a porra do Beabá Oi, 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 é a porra do Beabá Vem, neguinha, seguro na tua mão, no porra do Beabá Eu tinto meu coração, arrasando o pé no chão Quem entra não quer parar, vamos mostrar pra moçada o porra do Beabá Oi, 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 é a porra do Beabá Oi, 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 é a porra do Beabá Alô, meu amigo negro, bote amê do lago das colinas e solane Se você quiser o meu amor tem que ser assim Agarradinho, escondidinho, bem bonitinho somente pra mim E de manhã cedo, fazer o café, trazer na cama Depois do café, a gente se ama, a gente se gama Depois do café, ficar o dia inteiro Nesse da amidade, nesse toma-toma Nesse pega-pega, nesse coma-toma E essa brincadeira sem ninguém dar pé E o dia vai acabar e a noite já vem Nós vamos pegando fogo, vamos se queimar Somente a gente nesse jogo para se ganhar E muito mais se querer bem E o dia vai acabar e a noite já vem Nós vamos pegando fogo, vamos se queimar Somente a gente nesse jogo para se ganhar E muito mais se querer bem Se você quiser o meu amor tem que ser assim Agarradinho, escondidinho, bem bonitinho somente pra mim E de manhã cedo, fazer o café, trazer na cama Depois do café, a gente se ama, a gente se gama Depois do café, ficar o dia inteiro Nesse da amidade, nesse toma-toma Nesse pega-pega, nesse toma-toma Nessa brincadeira sem ninguém dar pé Olha o dia vai acabar e a noite já vem Nós vamos pegando fogo, vamos se queimar Somente a gente nesse jogo para se ganhar E muito mais se querer bem E o dia vai acabar e a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Somente a gente nesse jogo para se ganhar E muito mais se querer bem Se você quiser o meu amor tem que ser assim Agarradinho, escondidinho, bem bonitinho somente pra mim E de manhã cedo, fazer o café, trazer na cama Depois do café, a gente se ama, a gente se gana Depois do café, ficar o dia inteiro Nesse da amidade, nesse toma-toma Nesse pega-pega, nesse toma-toma Nessa brincadeira sem ninguém dar pé Olha o dia vai acabar e a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Somente a gente nesse jogo para se ganhar E muito mais se querer bem E o dia vai acabar e a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Somente a gente nesse jogo para se ganhar E muito mais se querer bem Alô Marcelo, meu irmão Percadeu, santa vitória, hein Solano Isso é Curió e Porró Caboclo Gravando ao vivo aqui em Félix Estúdio Vou contar-me um segredo Eu saí do ninho Mais cedo e a casca do ovo do mundo Sábio por meu estradar Tudo em mim Tava ali Quando o Liz Seu olhar Me prendeu Me perdi Quais as voltas que o mundo dá Eu vou te encontrar pra gente seguir Quando a brisa serena invadiu o seu rosto Sou eu Essa água de cheiro que banha o seu corpo Sou eu Cada lágrima cadente que rola em seu rosto Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Isso é Curió e Porró Caboclo No melhor do Porró Pé do Cé Vamos lá Vou contar-me um segredo Eu saí do ninho Mais cedo e a casca do ovo do mundo Sábio por meu estradar Tudo em mim Tava ali Quando o Liz Seu olhar Me prendeu Me perdi Quais as voltas que o mundo dá Eu vou te encontrar pra gente seguir Quando a brisa serena invadiu o seu rosto Sou eu Essa água de cheiro banha o seu corpo Sou eu Cada lágrima cadente que rola em seu rosto Sou eu 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 Vou contar-me um segredo Eu saí do ninho Mais cedo e a casca do ovo do mundo Sábio por meu estradar Tudo em mim Tava ali Quando o Liz Seu olhar Me prendeu Me perdi Quais as voltas que o mundo dá Eu vou te encontrar pra gente seguir Quando a brisa serena invadiu o seu rosto Sou eu Essa água de cheiro banha o seu corpo Sou eu Cada lágrima cadente que rola em seu rosto Sou eu 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 Que ninho veículo Acaba foda Valeu meu irmão O meu cabelo já começa prateando Mas a sampona ainda não desafinou A minha voz Vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando Meu reinado começou A minha voz Vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando Meu reinado começou Seu homenagem curião e forró caboclo Ao rei do baião Luiz Gonzaga Vamos nós Eu agradeço Ao povo brasileiro Norte, Sul e o mundo inteiro Onde reinou meu baião Se eu mereci Minha coroa de rei Essa é sempre honrei Foi a minha obrigação Se eu mereci Minha coroa de rei Essa é sempre honrei Foi a minha obrigação Minha sampona Minha voz e o meu baião Esse meu chapéu de couro E também o meu jibão Vou juntar tudo Dar de presente ao museu É hora do adeus De Luiz rei do baião Vou juntar tudo Dar de presente ao museu É hora do adeus De Luiz rei do baião Adeus Adeus Sertão Adeus Sertão Adeus Sertão Adeus Sertão Adeus De Luiz rei do baião De Luiz rei do baião Vou juntar tudo Dar de presente ao museu É hora do adeus De Luiz rei do baião De Luiz rei do baião Vamo'n De Luiz rei do baião Vamo'n Tá melhor No puxado Do pole Tem forró San João tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente Bom só só Não é como antigamente Tá melhor No puxado Do pole Tem forró Menina Segura saia Aproveita que é melhor Se requebra no salão Na quintura do forró Tem lambada de gabieira Chope, máscara, imbó Sanfoneiro puxa o pole Diz que assim tá melhor Juízo na cabeça Pra não fazer besteira Cabeça que não pensa O corpo só leva rasteira Juízo na cabeça Pra não fazer besteira Cabeça que não pensa O corpo só leva rasteira A dança exige cabeça Juízo e bom coração É preciso controlar a sua atenção 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 Controla a sua atenção 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 Controla a sua atenção Se você tem cabeça E a cabeça não pensa Não entra nessa dança Pra não haver desavença Se você tem cabeça E a cabeça não pensa Não entra nessa dança Pra não haver desavença Com tanta mulher bonita Querer dançar no salão A gente perde a cabeça e dá confusão Vira a confusão, vira a confusão E dá confusão, confusão, dá confusão Deixa a porta encostada que de madrugada eu vou passar por lá Vou seguindo sozinho pelo mesmo caminho pra te visitar Deixa a fogueira do seu coração acesa Borra a cama, arruma a mesa e vamos festejar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo Deixa o povo falar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo Deixa o povo falar Alô meu amigo Marcelo, Mercadinho Santo é Vitória em Solânia Um abraço, porra, caboclo Que porra se um bom, parece que caiu do céu Lá em Serra Talhada, na Fazenda São Miguel Que porra se um bom, parece que caiu do céu Lá em Serra Talhada, na Fazenda São Miguel Aço acabou pra certa meja, tem cheirinho de suor Esses homens só defeja, ver o chão levanta a pó Ver o chão levanta a pó, ver a mãe ser o dia Ver aquilo que eu queria, ver o que tem de melhor Ver o chão levanta a pó, ver a mãe ser o dia Ver aquilo que eu queria, ver o que tem de melhor Isso é Curió, não arrasta a pé, vamos nós Tirar o pezinho do chão Curió e porra, acabou pra ouvir Vira o pé do chão Tem tanta fogueira, tem tanto balão Tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Daquei a paga no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira, santo, mas me enganou Saí correndo lá pra ver a da fogueira Dei meu rosto na bacia, a água se derramou Tem tanta fogueira, tem tanto balão Tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Daquei a paga no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira, santo, mas me enganou Saí correndo lá pra ver a da fogueira Vi meu rosto na bacia, a água se derramou Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira Até o dia clarear Vem amor, vem a cair nos meus braços Deixa quem quiser que fale, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço chamego só pra dar sua mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, safadinha Para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, safadinha Para ser minha mulher Eu quero ter você Quero te amar Fica doido de prazer Eu quero é te adorar Eu quero ter você Eu quero ter você Eu quero ter você bem bonitinha Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço chamego só pra dar sua mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, safadinha Cheirosinha, safadinha Para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, safadinha Para ser minha mulher Eu quero ter você Quero te amar Fica doido de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você Quero te amar Fica doido de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você